Agora, é importante você olhar para a sua vida e ver se você tem feito a sua parte. Porque a gente quer que Deus faça a dele e a gente, na maioria das vezes, não faz a nossa parte. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós viramos as costas para Deus. É como o pecado separa o homem. Por isso que falo, o salário do pecado é a morte. Não é a morte física, a morte espiritual é a ausência de Deus. É quando você vira as costas para ele. Eu quero convidar você, olhe para a sua vida e veja se você tem feito a sua parte. O povo de Israel estava padecendo, como nós também padecemos. E aí o profeta Isaías vira para ele, como vira para você e para mim hoje, e diz assim, pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. Então, quando a gente curte errar, quando a gente sabe que não deve fazer e fazemos, às vezes, Deus não virou as costas para você, mas você virou as costas para ele. E eu queria levar você a uma reflexão profunda. Deus quer fazer mais na sua vida. Será que você tem vivido de uma forma maneira para que Deus possa olhar por você e tirar você da situação que você se encontra? Ou você tem virado as costas para ele, através do seu pecado e da sua forma de viver? Pense nisso. Então, vamos lá.